Novas startups do DF ganham 5 milhões para investimento. Cris Otaviano conta pra gente. O programa de aceleração de startups, chamado Startup BSB, selecionou 50 projetos de 17 regiões administrativas do DF. Eles vão receber até 112 mil reais para crescerem, gerar empregos e transformar ideias em realidade. A partir desse incentivo, dessa ajuda, nós vamos ter grandes empresários aqui e nós vamos fomentar a economia do DF com as empresas na área da tecnologia. Startups são empresas com ideias novas e únicas que têm grande potencial de crescimento. Projetos que podem gerar emprego e renda, geralmente relacionados ao setor de tecnologia. No caso dos negócios selecionados no Startup BSB, 68% dos empreendedores contemplados pelo programa possuem entre 25 e 40 anos de idade. Gente jovem com potencial de mudar a economia da cidade. Nós vamos fazer o acompanhamento deles para que eles não percam esses primeiros anos, essas dificuldades iniciais dos projetos. A capital do país será em breve uma das maiores referências do empreendedorismo inovador no Brasil. O programa Startups Brasília é um importante passo nessa caminhada. Bacana demais esse projeto.